Considere um bloco com o formato de um paralelipípedo, cuja face superior aparece sombreada. Foi totalmente revestida com papel. Se o volume desse bloco é de 750 centímetros cúbicos, a área em centímetros quadrados da região revestida é igual... Vamos lá. Simbora, pessoal. Volume. Volume do paralelipípedo. É o que cai mais na prova da PM. É o paralelipípedo. Qual é a formulazinha? Você vai memorizar dessa maneira aqui. Você não vai esquecer. Volume CLA. O que significa CLA? Comprimento, largura e altura. Então, é o produto das três dimensões. A área da base vezes altura. Mesma coisa. Zero trauma? Mesma coisa. Só que aí é melhor para você memorizar. Volume do paralelipípedo. CLA. Comprimento, largura e altura. Multiplica todo mundo. Então, vou multiplicar essa galera. 3x vezes 2x vezes x, isso é igual a 750. Número com número, letra com letra. 3 vezes 2, 6. x vezes x, vai dar x ao cubo, vai dar x ao cubo, isso é igual a 750. x ao cubo vai ser igual a 750, dividido por 6. x ao cubo é igual a 125. x, olha lá em cima agora, x vai ser igual a raiz cúbica de 125. fatorando 125, você vai encontrar que 125 é igual a 5 ao cubo. aí ficou fácil, né? Olha a mãozinha tremendo para passar o facão. Pou, pou. Cortei ali. x vai ser igual a quanto? 5. Se eu encontrei o valor de x, eu encontrei tudo, né? Ó. Quanto vale aqui o comprimento? 3x. 3 vezes 5, vai dar 15. Quanto vale a largura? 2 vezes x, 2 vezes 5, 10. Quanto vale a altura? Altura é igual a x. Então, a altura vale 5. Olha aí para dentro do seu quarto, para você entender o que eu vou falar agora. Olha aí onde você está, no seu quarto. O teto é igual ao chão. No paralelipípedo, as faces do paralelipípedo, elas são iguais duas a duas. Então, o teto é igual ao chão. Em outras palavras, se eu encontrar a área do chão, eu estou encontrando a área de quem? Do teto. Então, qual seria a área do teto, pessoal? Seria 15 vezes 10. Comprimento vezes largura. 15 vezes 10 vai dar 150 centímetros quadrados. Pegou a ideia? A área do teto é igual à área de quem? Do chão. Então, se você encontrar a área do chão, em outras palavras, você está encontrando a área do teto. Então, olhando ali as opções, gabarito letra D... Então, olhando ali as opções, gabarito letra D...